Oi turma, tudo bem com vocês? Gente, começamos mais um vídeo aqui na casa do Paulo, vocês devem estar vendo que eu estou com uma cara meio que de choro, é porque infelizmente eu tive que tomar uma decisão muito... muito dolorida pra mim, que gosto, que amo os meus bichos mais do que todo esse mundo, então acaba que está me doendo essa decisão, só que infelizmente é necessário. Mas não foi só tristeza esse vídeo, pelo contrário, essa parte aí eu deixei só pro final, pra não ter perigo de sofrermos o vídeo inteiro, não, a tristeza fica pro final. Mas é isso, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo que se inicia aqui no nosso canal, lembre-se sempre de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, mas principalmente comentar, que é o que eu mais gosto aqui de interagir com vocês, pra nossa comunidade continuar crescendo cada vez mais, e a gente sair agora dos 500 e bater os mil inscritos, quem sabe, né, a gente consegue essa meta aí até julho, por exemplo. E é isso, meus amores, fiquem com o vídeo de hoje, um beijo no coração de vocês, uma boa semana pra vocês, a gente se vê no finalzinho do vídeo. Tchau. Ah, é, o vídeo de hoje foi sem cortes, tá, foi tipo, pá, diretão. Hoje já começamos olhando pra essa cara lerda aqui dessa bobolinha e dessa rapucinha, né, Belinha? Gente, seguinte, eu separei de vez os pintinhos da maricota dela, eles nesse exato momento estão soltos aqui no meio, estão soltos, esses canos, eu tô deixando eles soltos durante o dia e prendo eles durante a noite. Porque eles soltos desenvolvem mais rápido e eu preciso que desenvolva logo. Né, cópia escrita da sua mãe. Esse aqui é o único que eu acho que é galo. Mas tudo são femininos, eu tenho certeza, na verdade. Aqui nesse dinheiro tá a maricota. Eu tirei as condornas japonesas brancas de lá, desse dinheiro ali, ó, e passei elas pra cá. Por quê? Falei, Tonico, deixa o papai entrar. Obrigado. Por... Senhora. Senhora, senhora. Isso, senhora. Obrigado, senhora. Por que que eu passei elas pra cá? Ó, tá. Uma fêmea, o macho, uma fêmea e outra fêmea. Por que que eu passei elas de volta pra cá? Elas... Elas estavam adorando ficar lá no meio daquela grama, elas estavam escondidas o tempo todo. Era a coisa mais bonitinha do mundo ficar olhando elas lá. Só que... Eu percebi aqui duas coisas. Primeiro, elas estavam sentindo falta de terra pra elas pisarem, que nem acho que foi o Rick que me falou que elas eram boas, elas terem uma terrinha. Eu sempre soube que elas gostam de terra, mas eu achei que elas iam conseguir matar aquela grama ali, um pedaço que seja, pra poder ter terra. E não deram conta, a grama venceu elas. E segundo, que, como alertado, o Rick... Novamente, obrigado, Rick. E eu confirmei. Aqui a frente fria vai chegar também. Aqui ele viveiro é muito aberto. E a parte que eu vou manter mais fechada, quando chegar a frente fria, é a parte de cima, a parte de baixo, não tem como eu fechar. Então eu passei elas pra cá, porque aqui, como é morado dos quatro lados, não circula tanto o ar na parte de baixo, e em cima não circula tanto o ar, porque tem muita árvore. E de lá já é fechado. Então, isso vai ficar tranquilo. Aí eu vou... Larguei elas aqui de volta. A maricota tá aqui junto com elas, mas é tranquilo. Ela não bate nas codornas. Até porque ela já tá sem filhotinho nenhum, então tá de boa. Aí eu deixei essa frestinha aqui aberta, ó, gente. E por essa frestinha aqui, as codornas chinesas conseguem entrar e sair desse viveiro. E somente elas. Calopsita, esses outros bichos, não dão conta. Pode até diminuir ainda mais um pouco a passagem. Acredite, elas passam nesse buraquinho. Mas só elas conseguem passar. Os outros bichos não dão conta. O que pra mim é bem interessante. Minha filha, desiste. Papai não vai deixar galo pra você. Olha como ela tá bonitinha aqui. Como diminuiu a quantidade de macho, né, porque tá só um aqui com elas, as peninhas tão voltando. Já tem ovinho, só que eu vou deixar... Pra você parar bem esses ovinhos dessa baia aqui. Porque são os ovinhos que vai sair todo mundo branquinho, os filhotinhos. Então eu vou deixar pra recolher esses ovos depois. Não tem problema ficar ali, tá? As calocidas não mexem, não. Inclusive, falando neles, ó... Estão aqui, ainda estão extremamente estressadas por eu ter mexido nelas, ter pegado nelas, né? Não gostaram, ficaram com raiva. E toda vez que eu entro aqui, agora é isso. Estou extremamente nervoso. Mas é aquela coisa, é o melhor pra elas. Elas não veem isso agora, mas depois elas vão ver quando eu tiver acabado a chuva. E eu colocar, por exemplo, o que eu quero? Que eu quero pôr ninho. Quero pôr um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu quero pôr seis ninhos aqui, que é pra elas terem opção de escolha. E eu vou pôr sempre assim, um pra cá, um pra lá, um pra cá, um pra... Olha o milagre! Ó, tá vendo? É elas se aproximarem dele e ele dá um jeito de sair de perto. As três de baixo são fêmeas, gente. As três. Primeira é fêmea, segunda é fêmea, terceira é fêmea. Ele é o único macho. Elas chegam perto dele, ele sai correndo. É a coisa mais engraçada do mundo. Vai entender. É por isso que a gente fala, né? Quando o bicho vira pet, ele não serve mais pra ser reprodutor. Porque, olha, tá vendo? Ele tá fugindo delas e vindo em direção a mim. E o correto era pra ser o contrário, ele fugir de mim e ir em direção a elas. Você tá vendo? Ele prefere ficar perto da gente do que delas. Porque são três fêmeas solteiras, adultas, em idade de procriação. Né, Tonico? Você é muito mansinho. E muita gente acha isso fofo, mas o papai precisa que você queira ter filhotes. É muito fofo você ser mansinho, mas eu preciso de bebês. E vou ser mansinho assim e nunca vai ter bebês. Ele tá cantando pra cachorra, pra belinha, gente. Tem lógica. Esse Tonico, ele é uma peça. Mas, enfim, aí aqui nesse viveiro, as chinesinhas, por causa daquele buraquinho ali, tem trânsito livre. Mas elas nessas adometor, elas estão tudo de lá. Ixi, que... Muita tela, não dá pra ver direito. Eu vou passar pra aquele viveiro lá, vocês vão ver, elas estão todas de lá. De cá tá só a maricota e essas quatro... Olha, que linda ali. Dessas quatro japonês, vão sair voando, mas tá lá. Ai, minha cara! Acho que eu vou soltar a maricota, deixar ela andar um pouquinho. Né, Tonico? Né, Tonico? Deixa eu abrir a porta com as maricotas. Não, não quer sair, não. Se ela quiser sair, acredito, ela teria saído. Ah, aqui eu plantei um monte de girassolzinho. Ó. É aquele girassol que fica grande e que dá uma única flor por semente. A nossa buganvilha tá indo super bem. Aí, aqui fica... Sujeira. Aqui estão as japonesas e as gigantes, mista. Mas, em grande maioria, as em coloração ancestral. Porque só tem um macho e uma fêmea branca. Aí, aqui no nosso quarto das chocadeiras, criadeiras e ração estão as nossas filhotinhas de japonesa branca. Branca não, né? Pampa. Porque elas têm manchinho. E as duas chinesinhas. Uma eu já tenho certeza que é macho, que é essa daqui da frente. Que não vai ser um macho blue face. E aquela lá, eu não faço ideia de que ela vai ser, mas eu espero que seja uma fêmea. Eu sinto todo o meu coração. Eu verdadeiramente espero que seja uma fêmea. Elas estão quase grandes, gente. Do que um dia eu já vou tirar elas daqui de dentro. Eu vou colocar as duas codornas brancas no viveiro das brancas. E as chinesinhas eu coloco lá também, porque aí elas conseguem transitar livremente. Aqui. Tá tudo bem, tá? indo super bem a incubação. Eu vou fazer a ovoscopia só no vídeo de sexta-feira com vocês, tá bom? Aqui estão as nossas sedozinhas e os nossos caipiras. E a nossa brama, que tá aqui, inclusive, é a nossa brama. E aqui são os caipiras. Ó, essa aqui é a caipira. Essa aqui é a caipira. Essa aqui é a caipira. E essa aqui é a caipira. Mas tudo sedozinho. Olha como eles estão bonitinhos. Eu tô querendo empenar. Tem uns que já estão bem grandões com esse daqui, ó. Ah, é. E assim que eu tirar a maricota ali do viveiro que tá as japonesas, eu vou tirar oficialmente eles dessas caixas, tá? E eles vão passar a ficar soltos nesse viveiro que é aqui do meio, onde ficam as calopsitas. né, mini-maricota. Porque aí eles vão poder crescer despreocupados. Ali dentro daquela caixinha eles não crescem direito não, gente. Não adianta. Filhos de maricota estão aqui soltinhos. Eu tô só esperando eles ficarem grandes o suficiente pra eu não passar mais no buraco da tela. pra eu prender eles no galinheiro. Ah, é. Não, mas pra frente que o vídeo eu falo isso. Vamos ali pra ver. Vamos ver se agora ela quer sair. antinha da Patagônia. Agora eu vou entrar de cá pra tudo entrar. Uhul! Olha o tanto que eu adoro aqui em mesa no leite do céu. Esse é o nosso machinho de Bob. Cada vez mais tá saindo manchinha escura nele. E a fêmea tá ficando cada vez mais douradinha. Ele cada dia mais marrom. Tá vendo? E ela cada dia mais dourada. As perdiz estão cada dia mais cinza. Um cinza meio lavanda, a coisa mais linda do mundo. Poxa, meu Deusinho. Essas duas aqui, ó, são minhas favoritas. Esse aqui, né, no caso, que é um macho. e essa daqui que é uma fêmea. Essa aqui é a fêmea dos mais antigos aqui em casa, que já estão aqui há mais tempo. Tanto que eles são mais mansos comigo, eles não importam onde eu chegar perto. e o detalhe, o biquinho delas tá cada vez ficando mais vermelhinho também das perdizas. Ele fica pastoriano, as codorninhas chinesas. os canarinhos estão ali. Os misteres não ficam quietos nem a pau. Ainda bem que tem uma filmagem close deles do dia que eles chegaram aqui em casa, né? Porque de resto é o tempo todo assim, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não para, né? Eu acho que a coisa mais lindinha do mundo. Gente, eles fizeram um ninho, viu? O ovo não devia estar fértil. Vamos começar de novo a postura. Olha os periquitinhos ali no balancinho, gente, que legal. Ai, não dá pra ver. Mas, enfim, aqui estão as nossas chinesinhas. Essa aqui é a minha favoritinha das fêmeas. E esse aqui é meu machinho favorito. Olha a irmã dela. Ela tá vendo a Bob ali, a fêmea. querendo sair pra vocês ficarem na grima. Calma, meus filhos. Eu vou recuperar a folha do final se eu não vou pro grama porque foi isso. gente, eu acho bonitinho que eles querem o tempo todo. Ele, que eu acho que é ele, fica vocalizando, chamando ela. Gente, ele tá deitado comendo. Tem um ótimo uma folga dessa? Olha os detalhezinhos das pernas da Bob, que tá ficando marrom. Agora deu pra ver claro, né? ela vai subir. Não, não. Tô ficando velho, gente. O filhinhozinho passando por lá de lá. Maricó babies, a maricotinha. Lembrando que ela só simplesmente está solta, mas ela não está com eles, tá? Inclusive, vira e mexe quando eles estão soltos assim, ela bate neles pra ele sair de perto dela. Ela já não tem mais paciência com eles. Acabou. 100%, acabou. Perdiz aqui, vigiando o território dele. Os periquitinhos nos galinhos do balanço, que eu acho que é o mais fofinho deste mundo. Eles voltaram a ficar só eles sozinhos. Belinha. E o que que eu tenho de notícia que não é tão boa assim? infelizmente, na verdade, faz parte de quem cria galinha, né? Mas que não é tão legal. Eu mesmo fico triste pra caramba. É uma coisa que verdadeiramente me dói, mas eu moro em cidade, gente. Eu não moro em chácara, eu não moro numa fazenda. Ó, é uma casa. Isso aqui é uma casa, tudo morado. Eu tenho vizinhos, vizinhos, vizinhos do outro lado. E infelizmente, nessa sexta-feira agora, a Tia Arlene que deu pra gente os caipirão, virar aqui e as nossas poedeiras vermelhas adultas vão pra panela. Eu como? Não. De jeito nenhum. Vocês nunca, nunca vão ouvir falar isso. Minha mãe, ela pode confirmar nos comentários aí. Vocês nunca vão ouvir falar que eu comi algum bicho que eu criei. Eu já não como galinha caipira, na verdade. Sendo uma que eu criei, então aí é que eu não como mesmo. só que infelizmente é um mal necessário porque o pessoal da Secretaria de Saúde já veio aqui em casa e eles já me notificaram quanto à quantidade de galinhas. E a multa é um valor muito, muito exorbitante. Eu não tenho condições de pagar a multa por ave. Então infelizmente essas vermelhas grandonas, hoje é a última vez que vocês vão ver elas, as nossas marias. Ai, Deus, me dói. Me dói de verdade, mas a gente não dá. A multa é por dia e é por ave. Mas é aquela coisa, ser extremamente grato por tudo que elas já fizeram pelos ovos que elas já botaram, pelas alegrias que elas já trouxeram para a gente. Então elas são bem velhinhas aqui em casa já. Elas são de antes de eu ter o canal e muito, antes de eu ir para a casa do Murilo e muito. Então não vai ser fácil. E é isso, meus amores. Assim a gente encerra mais um vídeo. Infelizmente nem tudo são flores. Infelizmente eu não consigo mudar as leis. Então eu que tenho que me adequar. E nesse caso me adequar é enfim não tem como eu doar essas galinhas não tem como eu dar essas galinhas para alguém porque para qualquer um que eu for doar ou dar eu não vou ter como exigir nada. Então enfim bola para frente que isso infelizmente faz parte. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês. Eu estou tentando não chorar porque verdadeiramente é uma coisa que me dói pensar em enfim beijo no coração de vocês meus amores até o próximo vídeo de sexta-feira e tchau e tchau